Senhoras e senhores, presente o Ministério Público, coro presente também, sobre a proteção de Deus, iniciamos nossa sessão e temos a aprovação das atas das sessões 1365, 1366 e 1367. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos a pauta de hoje. Tenho pedido de vista, Prefeitura Municipal de Assis Brasil, pedido de vista da conselheira Nalu Maria, que tinha como relatora, a conselheira do Cineia, Benício. Senhor presidente, eu vou deixar para outra sessão. Obrigado, nova conselheira. Passamos o julgamento de processo, com o processo agora 21.845, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que é um passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Novo procurador, seja bem-vindo. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, este processo se trata de pedido de revisão, interposto pelo senhor José Maria Rodrigues, ex-prefeito, contra a adesão proferida por esta Corte, no Acórdão 9.177.2015, plenário do TCE, ex-arado nos autos do processo número 20.274, com o internexo. Trata do pedido de revisão do parecer prévio 492.2013, e Acórdão 8.292.2013, também do processo 13.864, pressão de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre, do exercício de 2009. A DAFO elaborou o relatório de folhas 33.42, pela segunda GCE, conhecendo o pedido interposto e, no mérito, acatar as razões de revisão apresentadas para reformar o Acórdão 8.832.2014, plenário do TCE, apenas da parte que foi objeto de alteração, conforme itens 3.1, 3.3 e 3.6 do relatório. Terminado ao Ministério Público de Contas, foi emitido o pronunciamento no feito, na lábora sobre os procuradores Sérgio Cunha Mendoza, folhas 4.6.48, que anui ao resultado do relatório da DAFO. A folha 49, despacho, foi feito para que a DAFO reanalisasse o inventário dos bens imóveis e imóveis que está acostado aos autos da folha 24, em CD, que não foi levado em consideração na análise anterior do feito. Em nova análise técnica, as folhas 51.54, a DAFO considerou permanecer a irregularidade, o Ministério Público de Contas, a folha 58.60, conclui por excluir os itens 1 e 2 do acordo recorrido, retirando a devolução dos valores referentes à não comprovação do salto financeiro, bem como a respectiva multa recisória, mas mantém a irregularidade do feito, apenas por não apresentação em tempo hábil do inventário dos bens imóveis e imóveis. é o relator, excelência. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de pedido de revisão, na verdade, é o segundo pedido de revisão sobre a mesma matéria. O ex-prefeito de Porto Acre, José Maria Rodrigues, havia sido condenado, na sua prestação de contas do exercício 2009, a devolver a quantia de R$ 424.409,54, acrescido de multa, no valor de 10% dessa quantia, e também uma multa-sanção de R$ 14.280,00, em razão das irregularidades constantes naquela prestação de contas. No primeiro pedido de revisão, ele apresentou alguns documentos e o valor da devolução, da condenação para devolução, foi reduzido de R$ 424,00 para R$ 130.554,24. Nessa ocasião, ele apresenta novos documentos e faz um pedido segundo de revisão. Preliminarmente, como se trata de segundo pedido de revisão, a lei orgânica deste tribunal somente aceita o seu recebimento se fundado em novas provas. No presente caso, o gestor não apresentou quaisquer novas provas, se limitando a encaminhar documentos não enviados anteriormente. No caso, inventar o analítico dos bens móveis e imóveis, notas explicativas para as alterações contábeis e novos extratos bancários com as respectivas conciliações. Por esse motivo, preliminarmente, o Ministério Público de Contas pede que o presente pedido não seja conhecido. não sendo esse o entendimento quanto à questão de mérito, observa-se que o substitutivo do balanço financeiro que o gestor trouxe nessa oportunidade, considerou sanada apenas a diferença, daquela quantia, apenas a diferença de R$ 12.381,03. Em relação ao inventário analítico dos bens móveis e imóveis, a área técnica entende que mesmo com esse substitutivo, a irregularidade não foi sanada. também com relação aos restos a pagar, apesar da área técnica ter se considerado sanado ou aceito a justificativa do gestor, o Ministério Público observa que o resto a pagar que gerou a irregularidade é a que foi registrado na prestação de contas do exercício de 2015 em comparação com o valor registrado no demonstrativo da dívida flutuante do exercício e análise. Então, esse ponto não foi esclarecido pelo gestor. Ante o exposto, conhecendo, resolvendo esse tribunal, conhecer da matéria, apesar da preliminar colocada, o Ministério Público propõe o provimento parcial da medida para excluir os itens 1 e 2 do Acordo 9.277, barra 2015, Plenário TCE, excluindo-se a condenação imposta ao senhor José Maria Rodrigues, a devolução dos valores referentes à não comprovação do saldo financeiro, que nessa oportunidade foram comprovados, bem como da multa acessória correspondente, mantendo-se o entendimento pela irregularidade das contas, tanto de governo quanto de gestão, da Prefeitura de Porto Acre, relativas ao exercício de 2009. Esse é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Proposto pelo doutor Ministério Público, há uma preliminar aí, pelo não conhecimento, que eu vou colocar em votação da proposta do Ministério Público. Os que forem a favor da preliminar se manifestem. Os que forem a favor podem se manifestar da preliminar. Os que forem contra a preliminar permaneçam como estão. Então, foi negada a preliminar, botamos em voto, então, com o conselheiro José Augusto. Obrigado, senhor presidente. E prossigo. Diante da apresentação de novos extratos bancários e conciliações bancárias, sempre em busca da verdade e altos fatos, anastra um pedido de revisão que reviu as justificativas do ex-gestor. Quanto ao mérito, a decisão do primeiro pedido de revisão desconsiderou a apresentação de novos demonstrativos contáveis sem documentação de suporte aos ajustes efetuados, considerando o saldo de balanço financeiro originalmente enviado na pressão de contas e o valor comprovado através das conciliações dos extratos bancários apresentados naquele período de revisão, evidenciando a diferença de R$ 130.550,24. A DAF, considerando o novo balanço financeiro, informa que haveria ainda uma diferença de R$ 2.381,03, que, nesses altos, a DAF considerou válido o substituto apresentado do balanço financeiro, bem como considerou sanado a diferença de R$ 2.380,03. O acordo recorrido é composto de três itens, o primeiro e o segundo, ou seja, os itens um e dois, geraram irregularidade da pressão de contas, pois havia devolução e aplicação de multa. Esses itens foram excluídos, excluído também a condenação imposta ao gestor. o terceiro ito refere-se apenas a falhas formais que podem ser ressalvadas e já foram corrigidas nas pressões de contas anteriores. Se sendo antiexposto, voto. Com isso, o pedido de revisão apresentado pelo senhor José Maria Rodrigues, prefeito do município de Porto Acre, à época, ora analisado, em busca da verdade de alguns fatos para, no mérito, dar-lhe provimento, excluindo os itens um e dois do acordo número 9.277, de 2015, plenário 13. Considerando ainda o item 3 do mesmo acordo, como falhas formais, emitindo-se novo acordo, considerando regular corressal, valendo como ressalva as falhas formais descritas no item 3 do acordo recorrido, tudo com fulcro na Lei Complementar Estadual 38, do ar, 93, art. 51, inciso 2. B. Pela emissão de parecer prévio, considerando regular corressal, a pressão de contas da Prefeitura de Sorte Porto Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2009, e a responsabilidade do Sr. José Maria Rodrigues, prefeito época, confoco na Lei Complementar Estadual 38, 93, art. 51, inciso 2, em fácil do não envio época do inventário analítico dos bens móveis e imóveis. E, finalmente, pela verbação do verso do acordo recorrido, essa decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito. Excelência, esse é o meu voto. Em votação, o conselheiro Valbino Ribeiro. Põe o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Rondo Polanco. Sr. Presidente, eu estava olhando esse processo ontem e me veio aqui depois de tanta, tanto tempo, dez anos, e aqui são erros de registros contábeis. eu sempre faço um paralelo entre a contabilidade e outras profissões, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na parte de agrimensura, se uma poligonal não fechasse os seus, os 360 graus que tem que fechar no círculo, está errado, você não pode apresentar a planta da área. Como é que um profissional de contabilidade apresenta para nós, um balanço, os balanceios, o balanceio tem que fechar, receita e despesa tem que fechar, para depois o ativo e o passivo fecharem. Foi o que eu aprendi aí nos cursos que a gente fez, e aqui não fecha, não fecha, se fosse um médico, matava o paciente e ninguém diz nada, o contador aqui, se o gestor deve ter gasto quanto de recurso, tempo, aqui a prova se regular com ressalva, mas o contador deveria pegar uma boa multa para ele aprender a fazer a contabilidade, ou não se responsabilizar pela gestão de um gestor que não apresenta os documentos para ele poder fazer o devido registro contábil no balancete que é onde se inicia a contabilidade. Então, eu vejo que nós aqui não contribuímos com o refinamento da gestão pública e do próprio exercício do contador. Aqui, para mim, o gestor paga, o poder público paga um profissional de contabilidade e ele não faz o serviço certo. E aí, a casa cai. É dez anos para construí-la. É dez anos o processo tramitando aqui. E ele correndo atrás de documentos lá atrás. E o contador já deu errado, partiu, já saiu fora. E a gestão pública nunca é refinada. E o Estado continua essas reuniões que a gente faz aqui, hoje saímos de uma. A primeira coisa que tem que ser feita é a contabilidade tem que ser muito bem feita, sabe? Se não... E aqui, nós até hoje nunca fizemos uma auditoria de contabilidade. Uma. E somos um tribunal de contas. E está aqui uma prova. Dez anos para a gente ter uma decisão. Dez anos de correria. Eu só quero parabenizar aqui o conselheiro por ter aceitado novos documentos, novas indas e vindas, mas a primeira é lá no início. Cortar lá. Aí nós vamos dar uma contribuição muito grande para melhorar a gestão pública. Eu vou acompanhar o relator. Conselheira Dulce. Conselheira Nalu Maria. Conselheira, Maria de Jesus. Companhia relator, senhora. Provado por unanimidade os termos de voto, conselheiro relator, que passa no processo 22.111, que continua como relator, sua excelência, conselheira José Augusto. Agradeço, excelência. Agora, este processo, trata-se da pressão de contas de gestão da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre, de ASEAC, exercício 2015, de responsabilidade do senhor Vanelei Freitas Valente, diretor-geral à época, que amanhada em conformidade com o que estabelece a Constituição Estadual em seu artigo 61.2, Lei Complementar Estadual nº 38, mais 93, artigo 36.1 e do Regimento Interno deste Tribunal, artigo 6º, inciso 3. Excelência, eu deixo de ler o relatório em função da extensão e que, com certeza, o Ministério Público falará sobre e passa a palavra a V. Exª. Com a palavra, S. Exª. Presidente, só uma questão de ordem, eu me declaro sob suspeição nesse processo. O senão, a nova conselheira, pode permanecer no local com a palavra, S. Exª. o procurador para a sua manifestação. Obrigado, S. Exª. Sr. Presidente. Conforme se ouviu, trata-se da prestação de contas da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre, Exercício 2015 de responsabilidade do senhor Vanderlei de Freitas Valente. A análise técnica registra inicialmente uma série de irregularidades, mas, por ocasião do contraditório, a maioria dessas irregularidades foram sanadas, restando apenas a ausência de publicação no Diário Oficial do Estado das atas de reunião da Assembleia do Conselho Superior e das demonstrações financeiras da entidade, bem como a não demonstração da vantagem econômica nas adesões à ata de registro de preço. Isso na avaliação técnica. na avaliação do Ministério Público de Contas, de acordo com os documentos constantes das folhas 92 a 111, entende que eles comprovam que as atas de registro de preço aderidas são economicamente mais vantajosas para a entidade. Então, com essas considerações, a proposta de julgamento é pela regularidade com ressalvas da matéria, valendo como ressalva a ausência de publicação das demonstrações financeiras da entidade na imprensa oficial. Este é o parecer da lábora da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lindo. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para seu voto. Obrigado, Sra. Excelência, se ante o visto, eu voto um. As divergências verificadas nos vencimentos do Diretor-Geral e do servidor do Sr. Francisco Calixto da Rocha. Os gestores responsáveis esclareceram que os valores recebidos pelo Sr. Wanderlei Freitas Valente na condição de Diretor-Geral correspondem a 80% do valor do subsídio do Secretário de Estado conforme previsto no artigo 47, inciso 3 da Lei Complementar Estadual 247, barra 2012. De outra forma, foi justificado que os descontos da remuneração do Sr. Francisco Calixto da Rocha referem-se à devolução ao horário dos valores recebidos por equívoco no meio de janeiro de 2015, conforme folhas 138, barra 140, dos autos. Assim sendo, voto pela emissão de acordo considerando regular que o ressalva a pressão de conta da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2015 e responsável do Sr. Wanderlei, Freitas Valente, diretor-presidente da época, confundo da Lei Complementar Estadual 38 do A. 93, artigo 51, inciso 2, valendo como ressalvo a ausência de publicação nas demonstrações financeiras da entidade na imprensa oficial. Após a sua validade de estilo, pelo arquivamento do feito, excelência, é o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do novo conselheiro relator, Sr. Presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu. Com relator, senhor presidente. Provado por unanimidade o termo de voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 24, 048, que continua com a palavra a sua excelência, o conselheiro José Augusto. Muito obrigado, excelência, do procurador, senhores conselheiros, senhores conselheiros, agora trata-se de recurso e recuseração com efeitos suspensivos na decisão conferida no Acordo 1132-2017, Primeira Câmara, quanto à aplicação de multa pela ausência do envio das informações relacionadas à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal referente ao quinto bimestre de 2016 relativos ao Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, Porto Acre, em descumprimento ao disposto da Resolução TCA, Cri-102-2016. Cabinado a documentação da DAFO, a segunda IGCE, relatório conclusivo de análise técnica, folha 10-13, após conhecer as justificativas, opina por não acolher o presente pedido de reconsideração e muito menos o efeito suspensivo ou redutivo do quanto um da multa, haja vista não haver fatos novos ou relevantes. 3. Cabinado o processo do Ministério de Públicos e Contas, o ilustre procurador João Exílio de Mello Netos pronunciou no feito as folhas 17-18. Excelência, relatório. Com a palavra a sua Excelência, o Procurador para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo Sr. Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito do município de Porto Acre, em desfavor do Acordo 1132-2017 da Primeira Câmara deste Tribunal, que o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570, em face do não envio dos dados da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com o pessoal da entidade referentes ao quinto bimestre de 2016. O recorrente se insurge tão somente quanto ao valor da multa, alegando a ausência dos parâmetros utilizados para se chegar ao montante de R$ 3.570, vez que inexiste no ordenamento jurídico do Tribunal de Contas, como se dará a gradação desse valor, fato que impede a sua aplicação até ou do disposto no artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal de 88, que exige que as decisões administrativas dos tribunais sejam motivadas. Em razão disso, pede o arquivamento do processo ou, alternativamente, a redução do valor da multa ao seu patamar mínimo. Analisando o feito, este parquê entende que a irresignação não deve prosperar, vez que a matéria está perfeitamente disciplinada no artigo 89 da Lei Orgânica deste Tribunal, inciso 2, combinado com o inciso 2 do artigo 39 do seu regimento interno, e ainda com a redação dada pelo assento regimental número 1, barra 2000, que trata exatamente da gradação das multas. Assim, tratando o processo recorrido de grave infringência à norma legal, que é o não encaminhamento das informações, ante o descumprimento da Resolução TSEAC 102, barra 2016, sem qualquer excludente por parte do gestor, cabível a aplicação da multa no patamar compreendido entre 100 e 1.000 UPFs. É isso que diz a legislação de regência. Desse modo, a multa que foi aplicada, de R$ 3.570, corresponde a 500 UPFs, ou seja, está dentro da gradação legal prevista no ordenamento. Além disso, ela também está em consonância com a remansosa jurisprudência da Corte quanto a irregularidades dessa natureza. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por seu próprio tempestivo e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterado o aresto recorrido por seus próprios fundamentos. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores e senhores. Com a palavra, senhora e senhores o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. E prossigo. Diante de tudo que foi analisado pela DAFO, segundo a inspetoria e das justificativas dadas pelo gestor, as quais não elidiram o questionamento da multa aplicada, compreendido no patamar legalmente estipulado em alinhamento com a jurisprudência da Corte, voto dois pontos a. Conheço do recurso de consideração por seu próprio e tempestivo, apresentado pela senhora Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito do município de Porto A, que na época, contra o acordo 1132-2017, primeira câmara, para no mérito negar-lhe provimento mantendo aspas em tópto um, fecha aspas, os termos do acordo recorrido por seus próprios fundamentos. B, notifique-se o gestor responsável dessa decisão e se a verba do acordo recorrido, também a presente decisão, expõe a sua formalidade de estilo pelo arquivamento, da excelência. É o meu voto. Em votação, Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto. Conselheiro Tucinéria. Conselheira Nalu Maria. Relatou, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relato, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade, nos termos do voto, Conselheiro Relator. Passamos ao processo 24.799, que tem como relator agora, a sua excelência, Conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, Sr. Presidente. Relatório trata o presente processo de recurso de reconsideração imposto pelo Sr. Osmar Serafim de Andrade, prefeito do município de Sena Madureira. O recurso é tempestivo. E, em suas razões recursais, o gestor alega que a ausência de envio a esta corte de contas das referidas informações, deu-se em virtude de impasse entre a Prefeitura Municipal de Sena Madureira e a empresa prestadora de serviços de informática, instada a se manifestar, a DAFO, através da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, emitiu relatório de análise técnica, propondo que seja negado o provimento ao presente recurso, mantendo-se os termos do acórdão recorrido. Remitido os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 37 barra 38, é o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro relator, com a palavra a sua excelência o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito do município de Sena Madureira, em desfavor do acordo 2.158-2018 Primeira Câmara, que condenou o pagamento de multa no valor de 3.570 reais por grave infração à norma legal resultante do descumprimento da resolução TCA número 87 barra 2013 em razão de não ter encaminhado a este tribunal na data oportuna as informações atinentes ao terceiro bimestre de 2018. Os fatos segundo segundo os quais o gestor requer a modificação da condenação são os seguintes. Ele tinha um contrato com uma empresa de contabilidade chamada Avance, Assessoria e Auditoria Contábil Limitada. Esse contrato chegou ao fim que ele iniciou um procedimento para contratar uma nova empresa, só que a empresa que estava com o contrato exaurido teria bloqueado o acesso ao sistema. Inclusive, em decorrência disso, ele registrou ocorrência policial na Delegacia de Polícia Local de número 021-707 barra 2017. Isso causou o atraso das informações, o envio do atraso no envio das informações a este tribunal. O procedimento licitatório realizado sagrou como vencedora do novo certame a empresa Meirelles Informática Limitada e foi firmado o contrato número 60 barra 2018 com essa empresa. Ele salienta que, diante da mudança da prestadora de serviço, a nova empresa precisou de um tempo para migrar as informações do sistema anterior e ainda conta com a resistência da empresa que tinha saído da prestação de serviço. Bem analisado pela área técnica deste tribunal, a área técnica informa que, conforme informação escolhida do sistema informatizado de prestação e análise de conta deste tribunal, SIPAC, até a data da elaboração do relatório, com exceção da remessa do primeiro bimestre de 2018, não constavam quaisquer informações relativas aos outros bimestres deste exercício, tampouco a prestação de contas anual, cujo prazo para envio se encerrou em 31 de março de 2019. Nós estamos tratando aqui terceiro bimestre de 2018. Ante exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pelo conhecimento do recurso por seu próprio tempestivo e numérico pelo seu não provimento, mantendo-se inalterado o acordo ou recorrido por seus próprios fundamentos. Este é o parecer da lávra da procuradora Ana Helena de Azevedo Com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto. Voto visto e analisado por esse processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda IGCE de folhas 30 barra 32, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas a folha 37 barra 38 concluo votando. Primeiro, pelo conhecimento do processo do presente recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito negar-lhe provimento mantendo-se os termos do acordo recorrido em razão de que embora o gestor tenha alegado um impasse com a empresa responsável pelos serviços de informática para justificar a ausência de encaminhamento a este tribunal das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Sena Madureira referente ao ano de 2018 constatou-se através de consulta ao sistema CIPAC de prestação de contas que até a presente data exercício das ou perdão a exceção das remessas do primeiro bimestre de 2018 não constam quaisquer outras informações permanecendo o descumprimento do artigo segundo parágrafo primeiro da resolução TCE Acre número 87 barra 2013 2 pela notificação do gestor para conhecimento desta decisão e 3 após pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras conselheiras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheiro do Sinéa com relator conselheira Maria de conselheira Nalu Maria com relator conselheira Maria de Jesus com relator aprovado por unanimidade do extremo do voto conselheiro relator que passamos ao processo agora 24.723 que tem como relator senhor senhor senhores conselheiro Ronaldo Polanco obrigado senhor presidente do procurador João conselheiros conselheiros sua amiga Érica é a que trata de recurso de reconsideração interposto pelo ministério público de contas em face da decisão contida no acordo 1999 2018 segundo a câmara barra TCE exarada nos autos do processo número 23.984 apurar responsabilidade na possível contratação irregular da servidora Gracilene Almeida da Costa na ocasião na segunda câmara realizada no dia 20 de junho de 2018 publicada no diário oficial número 932 do dia 30 de 8 de 2018 os membros da segunda câmara por maioria decidiram aplicar multa aos senhores José Raimundo de Sousa e Nilson Areal de Almeida no valor de 357 reais conforme aqui tem a transcrição do do acordo ele faz uma eles fazem uma justificativa recorrendo ao manifesto de suas razões argumentando que em tese de pequena monta não é não é guarda amparo com a legislação do tribunal citando aqui os artigos 54 e 103 da lei complementar 38 barra 93 análise técnica as folhas 12 a 16 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dá-lhe provimento para reformar o acordo recorrido é o parecer ministerial folha 21 a 23 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente esse é um assunto recorrente neste tribunal o presente recurso é da de autoria do próprio ministério público de contas protocolado pelo doutor Mário e eu atuei como fiscal da lei nesse processo é há uma divergência jurisprudencial entre as decisões da primeira e segunda câmara deste tribunal é uma oferecendo a condenação e a outra não sobre o manto da pequena monta da tese de pequena monta a tese debatida pelo ministério público de contas é que em se tratando de interesse público onde os bens são indisponíveis a tese da pequena monta não é aplicada exatamente por causa dessa indisponibilidade não não podemos dizer a partir de que valor a gente poderia considerar ou não para poder eventualmente condenar o gestor a ressarcir um prejuízo ao erário público que é o que ocorreu aqui em decorrência do pagamento de juros pelo recolhimento em atraso do FGTS de contratos firmados com desobediência à constituição da república ou seja casos em que não houve concurso público nem foi provado contratação por excepcional interesse público e nesse caso ainda juros e multa decorrente do atraso de salário referente ao mês de dezembro de 2016 da pessoa contratada o valor evidentemente é um valor módico mas esse tribunal no entender do Ministério Público de Contas não pode se furtar de condenar o gestor a reparação dessa quantia o que a legislação do tribunal permite é que considerando que o valor a ser cobrado é maior do que o custo de cobrança ele não efetuar essa cobrança mas o gestor continua devedor da quantia e para receber a quitação do tribunal ele teria que pagar essa quantia isso ocorre na própria procuradoria geral do estado que executa algumas de nossas decisões então lá existe uma quantia em que eles cobram administrativamente ou eles somam com outras quantias para dar um valor que compense o custo da cobrança desse valor então nós pedimos aqui a reforma do julgado para que haja a condenação porque nessa hipótese não houve por causa da questão da pequena monta e a questão da pequena monta fosse apreciada por a questão de cobrança e não de condenação o outro aspecto que tem sido aventado nos julgamentos desse tribunal são jurisprudências do Supremo Tribunal Federal a respeito de pequena monta mas tive oportunidade de analisar todas elas e elas dizem respeito a processos no âmbito criminal no âmbito criminal o crime de lesão apropriação indébita dano ele é punido de acordo com o grau de lesão do bem jurídico tutelado pela norma então se a lesão ela ela não ela ela ocorreu mas ela não causou dano substancial ao bem jurídico protegido que na verdade envolve interesse de particulares em se tratando de matéria penal em alguns casos isso isenta a aplicação da pena a própria legislação penal tem alguns tipos que já trazem isso na norma como por exemplo o furto famérico quem furta para poder comer existe um bem jurídico que é a vida em contraposição com outro vamos supor que furtou de uma rede de supermercado um produto que custa cinco reais então não houve lesão jurídica ou patrimônio lesão jurídica substancial ao patrimônio do supermercado em contrapartida com o bem jurídico que é a vida da pessoa que furtou então nesse caso a própria lei traz esses requisitos mas em se tratando de administração pública que envolve essa matéria civil e não de natureza constitucional o STJ é quem dá a última palavra e o STJ já contém súmula a respeito não é cabível a tese da pequena mão com essas considerações pedimos o conhecimento e o provimento do pedido é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores obrigado procurador com a palavra sua excelência o relator para seu voto senhor presidente ele já fez um relato sobre o valor a ser devolvido que é 375 reais você imagina processar toda essa a devolução só internamente aqui a secretaria das sessões área técnica área de apoio ministério público e mais o gabinete é uma despesa que vai que gera esse para recuperar 375 reais eu acho que a argumentação do ponto de vista jurídico do do ministério público tem validade mas do ponto de vista operacional é muito caro para a sociedade daí a nossa posição do nosso voto é pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo ministério público de contas no mérito pela improcedência mantendo na totalidade os termos do acordo número 1999 barra 2018 segundo a câmara pela notificação do ministério público e do então gestor do resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento dos altos é o nosso entendimento em votação o conselheiro José Augusto excelência vai ser gerada uma polêmica com relação a essa não demora aqui no tribunal já tem inclusive reuniões previstas no caso espécie a partir de agora eu estou convencido efetivamente com mais atenção de que tem razão o ministério público eu adoto incorporo e transcrivo na íntegra para esse ministério apontado do provimento conselheiro Valmir Ribeiro eu acompanho o pensamento nobre conselheiro José Augusto conselheira Dulce senhor presidente eu também conheço o recurso do provimento inclusive esse recurso é de uma decisão em que eu fui vencida o meu voto é pelo conhecimento do recurso e provimento conselheira Nalu Maria senhor presidente é uma pena que a gente esteja voltando atrás é uma pena muito grande que a gente esteja voltando atrás de coisa que há mais de quase oito meses nove meses a gente vem votando é mais de anos é uma pena é uma pena dá um desespero eu sinceramente eu eu fico triste porque parece assim que a gente vai 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 volta vai vai volta e com todo respeito com todo respeito a toda situação com todos os votos Deus me livre Deus me livre de aqui não respeitar todos os votos todo mundo é soberano todo mundo é tribunal de conta cada um conselheiro é um tribunal de conta mas é é muito triste porque eu acho que a gente já tinha que eu para mim já era para o lado de fazer o 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 porque porque só a conselheira Dulce tinha um posicionamento da vida toda e teve sessão aqui que ela foi sozinha e todos os outros foram sabe então para mim a gente já estava era trabalhando para a súmula aí de repente a gente já volta para isso acho que tinha que pegar todos aqueles recursos do do ministério público de conta com todo o respeito com todo o respeito e já era sumular aí de repente a gente já está voltando para trás me desculpem mas eu fico muito triste com essa posição porque nós estamos falando de 68 reais nós estamos falando de cento e poucos reais aí tem um argumento da quarta qual é o argumento da quarta que soma tudo dá três meses três, quatro meses dá um valor não é não é assim eu vejo individualmente os processos individualmente é seiscentos e pouco é trezentos e pouco é mil e pouco é esse o valor que está eu fico muito triste eu voto com a relator Conselheira Maria de Jesus Senhor presidente eu também já eu tenho o mesmo entendimento do Ministério Público mas por algumas vezes eu também já já votei aqui em processo dispensando com esse argumento de de pequena monta seguindo o que era o entendimento da maioria deste tribunal mas entendo que não nos compete dizer isso dispensar pela pequena monta que isso seja decidido lá na ação de cobrança porque o conselheiro relatou alega a questão de que do custo do processo mas para nós esse custo ele já aconteceu então o que vai ter custo adicional seria num processo de uma ação de cobrança então lá a procuradoria geral já tem o seu regramento de como fazer e que valor mínimo é que ela considera para a cobrança então eu conheço do recurso e do provimento é só uma questão de ódio senhor presidente não nossa conselheira é e e fico ainda mais triste sabe com o que é assim todos os encontros que eu vou todos os encontros que eu vou pago pelo tribunal de contas a gente hoje discute a nível do direito a questão dos princípios é você não discute mais a lei a lei fria são princípios é aí que esse foi o meu grande problema no curso de direito o curso de direito eu ia eu ia para a aula chegava lá ouvia o professor aquela coisa pesada da lei inclusive não precisava nem ter curso de direito que era só pegar a constituição e seguir e o que estava lá mas aí veio os princípios hoje o grande coisa a grande sacada do direito é justamente os princípios aqui a gente tem maior dificuldade de botar os princípios da insignificância da questão de pequena monta da segurança da segurança jurídica pelo amor de Deus o tribunal de contas do Estado do Acre na questão da segurança jurídica passa seis meses com uma votação aí hoje a gente volta para outra votação então eu sinceramente eu fico eu só fico triste porque se fosse preciso só seguir a lei a gente nem presenteia o curso de direitos só pegava aquelas leis que já estão lá votadas pelo Congresso aí só seguia tique 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 seguia agora não aí quando a grande revolução são justamente a questão dos direitos que a gente pode dos princípios que a gente pode seguir aqui assim mesmo na minha frente obrigado nobre conselheiro Ana Lula só uma colocação sobre esse voto nós listamos aqui todas as instâncias por onde passam e a conselheira Maria de Jesus coloca que quem decide é lá na procuradoria mas aqui nós temos que ver os custos também preciso analisar sempre no estudo da economia você faz lá em economia não é igual a contabilidade você vê custo operacional você vê custo de oportunidade e você vê custo ex-antes e pós aqui é claro que você vai ver pós nós não vimos ex-antes porque se tivesse visto antes não aceitava esse processo não aceitava e aí o custo de oportunidade seria realmente considerado ou seja é um aqui é uma instituição que tem é bem plural com relação aos as formações não é só o o ambiente da lei que é visto eu vejo que em certos tribunais uma devolução de um montante desse nem nem entra nem entra dentro do tribunal não aceitava não aceitava entrar na discussão não entra se for de sobra uma diária um contrato particular nós estamos tratando de previdência nós estamos tratando de imposto de renda ou fundo de garantia é diferente eu quero saber se o fundo de garantia chegar aqui e contar 50 reais não vai cobrar e vai perguntar porque o tribunal não cobrou não é questão de cobrar dizer que existe o débito não é para cobrar existe o débito não vai deixar de ser não estou falando que não existe o tribunal não pode fazer isso não estou falando em débito estou falando que certos tribunais de contas um valor de devolução de 300 reais pelo menos foi que vim conselheiro aqui como conselheiro maior do Rio Grande do Sul que o tribunal nem aceita receber abre o processo mas ele disse que existe o débito lá pode procurar não nem abre nem entra nem entra ele fica fora não vai nem julgamento porque não monta para cobrar uma devolução de 300 reais que vai custar 5 mil para o tribunal mede uma certidão a ele aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto vencidos conselheiro Ronald Polanco e conselheira Nalu Maria passamos ao processo 24.791 que continua como relator a sua excelência conselheiro Ronald Polanco trata-se de recurso de revisão interposto pelo senhor Jorge Eduardo Oliveira Figueiredo prefeito município de Brasileia a época em face da decisão do acordo contida no acordo 1074 barra 2017 primeira câmara TCE exarada nos autos do processo 22.989 apurar responsabilidade em face do não envio da folha de pagamento demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal referente ao quarto bimestre 2016 em descumprimento aqui a resolução TCEI 102 barra 2016 O acordo recorrido considerou irregular o não envio das informações da folha de pagamento demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal referente ao quarto bimestre e ele foi condenado a pagamento de multa no valor de 3.570 ele argumenta aqui e a nossa análise técnica as folhas 14 barra 16 concluiu pelo conhecimento do presente de recursos para no mérito dar-lhe provimento é o nosso relatório com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Jorge Eduardo Oliveira Figueiredo ex-prefeito municipal de Brasileia através de advogado regularmente constituído em face do acordo um TCEAC número 1074 barra 2017 primeira câmara tê-lo condenado ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais em razão do não envio a ex-tribunal da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal daquela prefeitura relativa ao quarto bimestre de 2016 compulsão dos autos verifica-se que o pedido argui a existência de novo entendimento por parte desta corte de contas com relação à aplicação da multa pela entrega fora do prazo das informações relacionadas com a folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal razão pela qual pede a extinção da multa aplicada tendo em vista que as informações omitidas foram enviadas a este tribunal em 8 de dezembro de 2016 regularmente analisado sobreviver o relatório técnico de folhas 14 barra 16 sugerindo a exclusão da pena aplicada em razão da decisão desta corte de contas objeto da ata de unificação da jurisprudência das câmaras que foi publicada no diário eletrônico de contas de número 794 no dia 2 de fevereiro de 2018 o processo foi recebido neste ministério público de contas em 14 de maio de 2019 o pedido é próprio e tempestivo foi proposto por parte legítima representada por advogado regularmente constituída portanto merece ser conhecido quanto a questão de mérito observa-se que o pedido está em consonância com as disposições contidas no item 5 data da reunião para unificação das decisões na matéria de competência das câmaras que foi publicado no diário eletrônico de contas número 794 em fevereiro de 2018 antes exposto este MPC opina pelo provimento do pedido este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente a minha visão é essa que assiste razão realmente ao recorrente daí o que o meu voto é pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pelo então prefeito município de Brasileu o senhor Jorge Eduardo Oliveira Figueiredo no mérito pela procedência do pedido para excluir o item 1 do acordo 1074 barra 2017 primeira câmara barra TCE pela manutenção dos demais itens publicados no acordo supracitado e em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso voto em votação conselheiro José Augusto foi relator conselheiro Valmir Ribeiro voto com relator senhor presidente conselheira Dulcinea com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus conselheira desculpa conselheira Nalu porque está trocado aqui eu me conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator aprovado por unanimidade nos termos do conselheiro relator que passamos ao processo 12.431 que tem como relator agora a sua excelência a conselheira do Sineia Benício de Araújo Obrigada senhor presidente senhor procurador chefe em exercício senhoras conselheiras senhores conselheiros trato dos autos da prestação de contas da empresa de processamento de dados do Acre esse Acre data exercício 2016 de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa os autos analisados verificaram a regularidade ficando apenas a ausência de publicação das demonstrações financeiras em jornal de grande circulação o ministério público de contas manifestou por sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zévedo Lima e o relator excelência com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente esse é um processo virtual que trata da prestação de contas da Acredata exercício 2016 de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa diretor presidente da época regularmente instruído apurou-se como irregularidade apenas a não publicação das demonstrações financeiras em jornal de grande circulação isso após o contraditório ante o exposto considerando que a impropriedade apurada não configura dano ao horário este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pela aprovação das contas da empresa de processamento de dados do Acre Acredata exercício 2016 considerando-as regular com ressalva com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalva a ausência de publicação das demonstrações financeiras em jornal de grande circulação com determinação a origem para correção nas próximas edições da espécie sob pena de responsabilidade e exasperação da análise este é o parecer da lábara da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente um discurso nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar 38 barra 93 voto pela aprovação da pressão de contas da empresa de processamento de dados do Acre e Acredata exercício 2016 responsável senhor João Pereira da Costa considerando a regular com ressalva valendo a ressalva com a ausência de publicação das demonstrações financeiras em jornal de grande circulação conforme exigido pelo parágrafo primeiro do artigo 176 combinado com o artigo 289 da lei 6.404 76 e anexo 10 do item 19 do manual de referência terceira edição da resolução TCE 87 2013 notificação do atual responsável pela entidade acerca do acordo que vieram a ser proferido e que na hipótese de opção por não publicar os demonstrativos contábeis da credata nos termos do referido artigo 176 e do artigo 289 da lei 6.404 76 comprove que eles tiveram as suas cópias autenticadas arquivadas no registro comércio comércio nos termos dos termos do artigo 133 parágrafo 4º do mencionado diploma legal remessa usados ao arquivo após a formalidade obrigatória como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto complei o excelência conselheiro Valmir Ribeiro põe o voto da nova conselheira relatora ronda do polanco põe o voto conselheira nalu maria com a relatora conselheira Maria de Jesus com a relatora aprovado por unanimidade os termos da voto da conselheira relatora que continua com a palavra com o processo 124.304 senhor presidente dada a ausência dos nomes dos advogados na ata que foi publicada eu retiro esse processo de pauta para a correção retirado de pauta e peço a secretária das sessões que corrigem o processo passamos ao processo 24.776 que continua como relatora a sua excelência conselheira do cinema benício trata-se de pedido de revisão apresentado contra o acordo 10.960 relatado nos autos 24.325 que se referiu à inspeção para apurar a responsabilidade do gestor da prefeitura de Mancio Lima pelo aumento da despesa total com o pessoal que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela RF do terceiro quadrimestre de 2017 de relatoria do iluso conselheiro Ronald Polanco Ribeiro tendo o iluso conselheiro José Augusto faria proferido o voto vencedor pela aplicação da multa o senhor Isaac após o conhecimento da decisão protocolizou o recurso foi autuado como pedido de revisão considerando a não observância do prazo previsto no artigo 157 do regimento desta casa em suas razões asseverou que as contratações realizadas o foram considerando a necessidade do município de Mancio Lima e que adotou medidas objetivando reduzir o percentual da despesa com o pessoal pelo que postulou a reforma do acordo 10.960 de 2018 para excluir a multa aplicada ou reduzi-la ao mínimo legalmente previsto o processo foi distribuído foi encaminhado a DAF e a segunda inspetoria se manifestou pela improcedência do pedido o ministro do público de contas se manifestou por seu ministro procurador do tomário Sérgio Neto de Oliveira a folha 69 é o relatório excelente uma palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de recurso de reconsideração formulado intempestivamente pelo senhor Isaac de Souza Lima prefeito municipal de Mancio Lima em razão da condenação objeto do acordo 10.960 de 2018 do tribunal pleno ele aplicou multa no valor de 14.280 reais em razão de ele após ter ultrapassado o limite da despesa total com o pessoal ter deixado transcorrer os quadrimestres subsequentes sem que reduzisse esse percentual ao patamar legal nos exercícios de 2016 2017 e 2018 esse percentual esteve acima do máximo permitido em lei inclusive em 2016 houve contratação de servidores foi aumentada a partir de 2016 em 2017 e 2018 houve contratação de servidores e o segundo quadrimestre de 2018 já registrava uma despesa com o pessoal da ordem de 62,83% da receita corrente líquida quando o máximo permitido é 54% aliás quando se chega em 51,30 que é o limite prudencial já não pode pagar hora extra já tem certas limitações ali estava ultrapassado com base nisso ele foi multado em 14.280 reais nessa oportunidade ele alega que enfrentou situações emergenciais que providenciou inúmeras exonerações de servidores a fim de se adequar às exigências legais mas a instrução não acatou essas justificativas porque mesmo assim em todos os períodos o limite ainda continuava excedido a gente pode fazer uma paródia com a medicina o direito usa expressões da medicina frequentemente como autopoiese que é o criação e recriação de normas e aqui um processo inflamatório tem dois marcadores que que justificam que chamam a atenção do médico que é o VHS volume velocidade de hemossedimentação e PCR o limite do PCR por exemplo é 0,8% 0,8 miligramas por decilímetro ml por dg e há exames que mostram 100 por exemplo então há um processo que deve ser investigado que 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 alarma o médico e o paciente que pode levar ao óbito desse paciente se há depois de algum procedimento esse 100 baixa para 90 ele continua com risco de morte do mesmo jeito não adianta absolutamente nada o importante é chegar no limite esse tratando de despesa com pessoal apesar dos esforços esses esforços a lei dá dois quadrimestres para que corrija e que ainda diz que pelo menos um terço no primeiro quadrimestre ainda tem aquela questão do PIB que que dobra esse prazo então essas medidas elas têm que ser eficazes se as medidas ocorrem mas elas não chegam a impactar como no exemplo médico dado aqui o paciente vai morrer não tem solução tem que tem que baixar para poder salvar a vida desse paciente nós estamos tratando aqui de recurso público de prestação de serviços públicos de atendimento a demandas sociais sociais e o recurso sendo exaurido apenas com pagamento de folha com essas considerações o ministério público de conta propõe o conhecimento do recurso mas o seu não provimento este é o parecer da lábora do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira achei interessante as palavras do nobre procurador do seu para a medicina dos números parabéns com a palavra do relator para o seu voto obrigada excelência esse processo ele é bem diferenciado muito interessante e a partir da análise do primeiro quadro de 2017 que foi o início da gestão aqui do responsável o percentual da despesa dele atingiu 61,76% e após consultar o sítio do IBGE verificou-se que o PIB em 2016 o PIB nacional ficou no percentual negativo de 3,6% então o gestor teria até o segundo quadrimestre de 2018 para adequar a despesa com o pessoal e ele não fez muito pelo contrário houve seu aumento pelo que não se mostra possível afastar a multa aplicada que inclusive também ele foi multado em inspeção autuada acerca do elevado percentual de despesa em discussão no primeiro quadrimestre de 2018 quanto ao valor observa-se que ao gestor foram aplicadas ao menos 5 multas esse gestor no valor de 14.280 reais cada uma pela realização de processos seletivos nos anos 2017 e 2018 acordam-se 10.804 11.139 11.153 de 14 de fevereiro e 21 de fevereiro de 2019 e pela não recondução da despesa ao limite legal no acordo 10.960 de 2019 hora em exame e o acordo 11.284 de 30 de maio de 2019 pelo elevado montante entendo que é oportuno reduzir a multa aplicada em razão da não recondução da despesa com o pessoal tendo em vista que foram autuados feitos em cada quadrimestre tornando-se desproporcional a aplicação de penalidade tão elevada em cada período de apuração pois assim não se atinge o principal objetivo da autuação desta corte que não é apenas a obediência ao ordenamento vigente mas sobretudo atingiu o equilíbrio das contas municipais aposto isso conheço o pedido de revisão apresentado pelo senhor Isaac de Souza Lima numérico julgo-lhe parcialmente procedente para modificar o acordo 10.960 2018 plenário reduzindo a multa aplicada para 3.570 reais considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhido em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias e na hipótese desse cumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da lei complementar estadual 38,93 e após formada de estilo pelo arquivamento dos autos e com o voto do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto eu acompanho a excelência não sei se ele recorreu dos outros também que são cinco conselheiro Valmir Ribeiro acompanho voto senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu vou manter a minha posição anterior de não aplicar a multa e quanto a análise do nobre procurador o paciente ele sempre reage internamente não existem fatores externos a não ser o remédio para resolver o problema na gestão pública existem fatores externos que ele não tem controle e não existe nenhum do seu entorno em regiões igual a nossa que possa ajudar a ele aumentar a sua receita e a não ser diminuir a despesa diminuir a despesa diminuir a despesa que é uma decisão que muitas vezes ele também não tem controle se ele quer colocar aumentar os serviços de saúde ele não ele precisa contratar médicos pelo apoio de uma política nacional que ele dá nove mil reais e ele e um e um equipe de saúde da família custa cinquenta mil reais tudo isso vai para a despesa de pessoal todos os programas hoje de atendimento às populações excluída do sistema econômico os marginalizados e que o estado nacional manda dinheiro vai tudo para os municípios bolsa família fundeb saúde da família todos eles são limitantes limitam os recursos e transferidos e aumentam a despesa de pessoal esse controle não está sobre a esfera do gestor diferente às vezes do paciente que aí está sobre a esfera dele tomar o remédio prescrito pelo médico ou se ele toma e não reage aí é um problema que a saúde já avançou mesmo adoeceu aí eu vejo aqui neste caso um paralelo assim um pouco precisa ser bem mas eu acho interessante já fazer um análise de uma ciência baseada em princípios para uma ciência baseada já em em pesquisas científicas concretas por isso que eu mantenho a minha posição inicial de não multar e continuo achando que instituições igual a nossa que tem condições de fazer uma análise mais profunda e que muitas vezes não aparecem a olhos claros que não dá para ver nos números mas sim nas ideias nas ideias existe um grande economista do século 20 chamado Keynes John Mayer Keynes que ele dizia o perigo das políticas não são a sua aplicação são as suas ideias então nós nós precisamos assim ver o que que está às vezes muito por trás daquilo que não aparece e que incrementa problemas nas políticas públicas e eu vejo hoje que os municípios são absorvedores da implementação do nosso estado de bem-estar social que conseguimos fazer aqui a duras penas no início do século 21 e que foi toda a despesa de pessoal para o ente mais fraco dos municípios daí a minha manutenção da visão anterior do meu do meu voto conselheira Nalu Maria senhor presidente eu além de incorporar o que o conselheiro Polanco falou eu queria também colocar mais um elemento que é a situação dessas análises com relação aos municípios um exemplo eu agora estou com Mâncio Lima aí agora mesmo eu estava falando com o meu gabinete mas aquele ali foi o que aumentou para cargo comissionado porque eu estou com três municípios e teve um deles que aumentou mais ainda para cargo comissionado sem poder porque eu penso assim a gente tem que dar a César o que é de César tem município e tem município tem município que está tentando está tentando esse município a gente precisa ter um outro olhar mas esse esse tentar tem que ser mostrado na análise da segunda tem que ser mostrado e como é que tem que ser mostrado me colocar elementos de quanta escola de quantos alunos porque que tem realmente necessidade quando um gestor diz assim eu tenho que fazer concurso provisório para professor eu preciso saber na análise se realmente precisa porque essa análise é que vai me dar a minha consciência tranquila de eu sentar de eu deitar na minha casa e dizer assim eu dei eu dei uma multa de quatro de quatorze mil para aquele indivíduo é isso que vai me dar mas eu não estou sentindo segura na análise eu queria inclusive pedir desculpa a segunda porque eu já deveria ter sentado com a segunda e dizendo assim eu queria que a minha análise dos meus três municípios fosse assim e eu ainda não tive tempo de sentar porque eu não estou querendo mais esse tipo de análise que é a análise assim a pessoa vai lá no município e vai na secretaria de educação e municipal e não vê o todo eu preciso saber quantas escolas eu preciso quantos professores porque a educação ela é totalmente diferente porque a educação é feita de mulheres e as mulheres tem a gestação tem um monte de situação que muitas vezes sai então eu queria trabalhar um novo tipo de análise para os municípios que me desse mais condição mas que eu não fosse também assim achando que eles são pobrezinhos um exemplo o Polanco está colocando essa situação nutricionista é lei exige é lei o coitado do município tem que contratar a nutricionista aí a gente aqui é muito coitado do prefeito porque o prefeito faz o concurso para nutricionista porque ele está acima do limite e aí e aí doutores e aí doutor nós temos falado aos gestores que o dever deles de prestar um bom serviço à coletividade não permite a eles que eles façam essas ações acima da lei porque eles têm outras possibilidades de corrigir a sua gestão aquele exemplo lá que nós falamos em relação à representação que ocorria para o município de Itácio Holandia em que a Justiça do Trabalho pensou que o tribunal estava se posicionando contra foi muito didático porque ali se pôde perceber que quando você não arruma adequadamente você não inverte os seus recursos nos locais adequados onde você não prioriza aquilo que é essencial como no caso da educação e que você usa isso como argumento para fazer coisas erradas é preciso fazer a correção mas é por isso mesmo que eu acho que aí é que está é preciso que você colocou e eu não quero ser enganada eu não quero eu não quero achar que eles são pobrezinho bonzinho mas também eu não quero ser aquela pessoa que que acha que lá não foi feito o dever de casa até porque todos os municípios gente todos os municípios os prefeitos pegaram os prefeitos pegaram todos acima do limite todos todos só não o rio branco mas todos os outros pegaram acima do limite aí alguém pode dizer e eu já disse e eu já disse quem casa com a vizinha não é a discussão não é essa quem casa com a vizinha tem que levar o filho não com a vizinha não com o filho conselheira me permite uma questão para esclarecimento por não eu quero só lembrar a fala do desembargador Roberto Barros na nossa reunião anterior citando a decisão de um juiz num caso exatamente dessa natureza e o juiz disse assim o que nós temos que fazer é tirar 30 pessoas que estão na sala colocar uma no quarto uma na cozinha outra no jardim então o que tem que fazer é arrumar a casa colocar as pessoas certas nos lugares certos obrigado o João a teoria é muito fácil mas vai administrar e eu só tomo essa decisão João doutor João porque eu passei dois anos sendo administradora do tribunal e não fiz aqui no tribunal não fiz não fiz tinha auditor que era para estar lá na DAF estava em biblioteca tinha auditor que era para estar não sei o que estava no não fiz e eu sou professora de formação e eu sou assim João se eu não dou exemplo eu tenho dificuldade de só e somente na lei de responsabilidade fiscal só e somente e alguém pode dizer assim mas você era era presidente e não fez não o tribunal não fez porque não o presidente respondia mas todo mundo sabia todo mundo sabia então eu penso que como eu sou movida a exemplo eu não peço nunca para as minhas filhas não bebam agora porque eu bebo então não é certo isso não é certo então não é certo eu aqui exigir que 20 pessoas fiquem não sei aonde e 20 pessoas ficam ali e não sei o que quando eu sei que algumas pessoas aqui estão em lugares que não eram para estar mas eu voto com o voto do conselheiro Polanco pelo provimento mas nesse sentido o conselheiro acha porque o nosso quadro de pessoal não tem por exemplo biblioteca não tem quadro de bibliotecário então o concurso que foi feito foi um concurso geral para todo mundo e daqui o gestor designar para onde ele vai não foi feito um concurso para direito para administração para ciências contábeis não foi feito um concurso do tribunal na época que ele se é o percentual quando ele foi aprovado aqui o gestor designa para onde ele vai independentemente porque cada um que foi aprovado na época ele não tinha específico foi feito um concurso que tinha que ter um bibliotecário tinha que ter uma pessoa para a biblioteca não era um guarda-chuvão do concurso e a pessoa foi aprovada quando chegava assim não nós temos nossa biblioteca precisa de uma pessoa ir para lá então aquela pessoa que foi aprovada é a determinação do gestor mandar uma pessoa para lá mas aí conselheiro Cristóvão aí é aquilo que eu digo é lei é só lei aqui que vê assim porque eu poderia muito bem discutir e contrapondo ao senhor a questão de que auditor deveria estar na DAF e não em biblioteca pública em biblioteca do tribunal mas o senhor vê a lei e a lei dá todo o amparo por isso que eu digo que a minha maior dificuldade com relação ao limite de pessoal é discutir aqui o que diz a lei e não discutir realmente o que está certas situações que estão acontecendo nos municípios que é muito mais valiosa do que simplesmente a lei inclusive eu quis dar só esse exemplo porque os concursos que foi feito para o tribunal aqui não era específico você vai para tal lugar você vai para esse e vou lhe dizer outra coisa só estou no exemplo da biblioteca mas na verdade tem outros exemplos era um concurso para analista de controle de controle e daí sim precisa um lá na área de se o cara que foi aprovado ele ele tem capacidade para ir lá para TI ele não vai lá para a DAFO vai para TI que nós temos também muitos específicos nessa necessidade do conselheiro Maria de Jesus eu nego o provimento seu presidente negou o provimento então por maioria nos termos do voto da conselheira relatora vencidos conselheiro Ronaldo Polanco e Maria Nalu Maria já estou trocando Maria Nalu por maioria então do voto da conselheira relatora que passamos agora ao processo 21.233 que continuou como relatora a nova conselheira do Siné Benício senhor presidente novamente eu me declaro sob suspeição pois não nova conselheira obrigada excelência trato-se os autos de inspeção registrada e autuada após recebendo o acordo 1.2349 do plenário do TCU nos autos da representação 27 e aquela situação envolvendo os médicos né após a distribuição sobre a acumulação de cargos pelo senhor Iota Alberto Camarco Suzugui posterior enviou a DAFO a segunda inspetoria realizou diligência e se manifestou pela citação do senhor Egemil Salim Savana Leite e Zilda Carlota Senhorim as defesas foram apresentadas sobreviveu o relatório técnico de folha 162 a 165 da DAFO e o ministério público se manifestou por seu luxo procurador doutor João Isidro de Melo Neto é o relatório excelência obra conselheira com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de inspeção para apuração de supostas irregularidades consistentes na acumulação irregular de cargos públicos pelo servidor Iotaro Alberto Camarco Suzugui em afronta o artigo 37 incisos 16 e 17 da Constituição Federal o processo foi autuado a partir de comunicação do Egrésio Tribunal de Contas da União que em processo próprio apurou a ocorrência de irregularidades similares no âmbito da Universidade Federal do Acre pelo mesmo profissional com a qual o servidor mantinha vínculo funcional também mantinha vínculo funcional à época instaurado o feito foram adotadas medidas cabíveis para apurar junto a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e da Saúde bem como do Serviço Social de Saúde do Estado do Acre ou Pro Saúde informações sobre eventual pluralidade de vínculos funcionais do servidor com o Estado do Acre conforme verificou a instrução o servidor possuía de fato vínculos funcionais com o poder público estadual que somados superavam o permissivo constitucional de acumulação regular de cargos empregos ou funções públicas remuneradas especialmente quanto a impossibilidade de cumprimento adequado das múltiplas jornadas superpostas em afronta desse modo ao princípio da eficiência os gestores responsáveis pelos órgãos estaduais com os quais o servidor mantinha vínculo foram devidamente citados e se manifestaram no feito informando em síntese terem adotado as providências cabíveis para apuração da irregularidade nesse sentido a senhora gestora da SGA à época informou que em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado e a Controladoria Geral do Estado constituiu uma comissão para apurar justamente eventuais acumulações irregulares de cargos empregos e funções públicas no âmbito do poder executivo do Estado do Acre ademais trouxe aos autos cópia de documentação comprobatória das providências adotadas em particular o encaminhamento a SESAC em maio de 2016 de modelo de notificação a ser repassado aos servidores em situação de acumulação irregular para opção por vínculo encaminhada aos autos a este Ministério Público de Contas foram solicitadas informações acerca do resultado das providências adotadas pelos órgãos públicos implicados devidamente notificado o gestor do Proto Saúde noticiou que em dezembro de 2017 no curso do processo instaurado naquele âmbito para apuração da irregularidade o servidor solicitou seu desligamento do quadro funcional da entidade não houve resposta porém da Secretaria de Estado de Saúde notificada a folha 157 em sede de análise conclusiva a 4GCE apurou no entanto que a situação de acumulação irregular de cargos públicos pelo servidor implicado cessou a partir de 2017 não tendo se verificado nos períodos posteriores novas irregularidades por outro lado apurou-se que a acumulação ilícita se deu efetivamente no período compreendido entre 2010 e 2014 quando o servidor foi titular de diversos vínculos funcionais com o poder público em afronta ao disposto nos artigos 37, 616 e 17 da Carta Magna e exercendo por conseguinte cargas horárias que superavam o razoável vulnerando-se dessa forma o princípio da eficiência não obstante a análise técnica considerou que tendo em visto o lapso temporal decorrido desde a celebração das respectivas contratações operou-se a prescrição quinquenal quanto a pena de multa cabiva aos gestores públicos implicados nos termos do disposto no artigo 23 da lei de improbidade administrativa que é a lei 8.429 barra 92 e conforme a jurisprudência deste tribunal objeto dos acordos número 97 barra 2015 100 barra 2015 6.768 barra 2010 e 7.068 barra 2010 entre outros em verdade melhor examinando a matéria este ministério público de contas entende que não há que se falar em prescrição quanto a penalidade de multa uma vez que os gestores foram devidamente citados em 22 de novembro de 2017 folhas 99 barra 100 fato que interrompeu a prescrição dos fatos apurados com relação aos últimos cinco anos ou seja a partir de 2012 e neste ano 2012 o servidor já acumulava ilicitamente dois cargos de médico na SESACRE com dois cargos de professor na UFAC sendo que em 2014 passou a exercer mais um cargo no pró-saúde totalizando cinco cargos anti-exposto e considerando que as situações de acumulação ilegal já foram resolvidas a partir de 2017 este Ministério Público de Contas opina um pela condenação do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior secretário de Estado de Saúde à época e da senhora Isilda Carlota senhorine Graço diretora do pró-saúde à época dos fatos ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário nos termos de autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão das graves infringências das normas legais de regência da matéria noticiadas neste parecer dois pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das medidas que entenderam necessárias e três pela notificação dos órgãos e entidades implicados ou seja SGA SESAC e pró-saúde para que em prazo a ser eles assinado por este plenário adotem mecanismos eficazes para identificar e coibir eventuais situações de acumulação irregular de cargos ou empregos e funções públicas no âmbito dos seus quadros funcionais de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores e senhores auxilios uma palavra a sua excelência a relatura para seu voto conforme nós já decidimos em todos os processos dessa espécie meu voto é pela notificação do senhor secretário de estado de saúde para instaurar processo administrativo disciplinar objetivando apurar a licitude da acumulação de cargo pelo senhor Iotaro Alberto Camargo Suzuki nos termos do artigo 37, 16C e 17 da carta federal especialmente quanto a compatibilidade de horários o devido exercício das atividades inerentes aos cargos ocupados devem aplicar se for o caso previsto no artigo 183 da lei complementar estal 39 barra 93 de tudo dando ciência a esta corte em 120 dias notificação dos senhores secretários de estado de saúde e da gestão administrativa para que adotem medidas tendentes a evitar a acumulação indevida de cargos públicos não só durante o exercício mas sobretudo no momento da nomeação e que deixem de aplicar o parecer PGE número 157 2012 cientificando os profissionais porventura albergados pelo referido parecer de que não será considerada cumprida a carga horária do cargo de médico quando estiver exercendo o cargo de professor da Universidade Federal do Acre assim como também entendeu o Tribunal de Contas da União no acordo 2349 2015 item 71.4 remesso de cópia do acordo da presidência com a sugestão de realização de auditorias em periodicidade a ser definida objetivando apurar a licitude das acumulações de cargos públicos especialmente se os serviços prestados correspondem ao exigido além da carga horária não só na área de saúde mas também na da educação e da adequação do sistema de informações de pessoal SICAP para a inclusão do número do PIS-PASEP dos servidores possibilitando a consulta da relação anual de informações sociais RAIS o que auxiliará a diretoria de auditoria financeira orçamentária na instrução dos feitos enviar a cópia do acordo a DAFO para acompanhamento e após formação de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Nalu Maria com a relator conselheira Maria de Jesus desculpa conselheira Maria de Jesus se julgou impedida aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que passamos ao processo agora 13.066 que continua como relator a sua excelência conselheira do SINEE obrigada excelência e trata-se os autos de inspeção instaurada pois solicitação da DAF na qual considerando disposto na papeleta de julgamento 5 de 2007 noticiava que na prefeitura de Assis Brasil até o segundo quadrimestre de 2018 não havia recondição da despesa com pessoal ao limite legal contrariando o artigo 23 da lei 101 barra 2000 uma vez que no referido quadrimestre de despesa com pessoal atingiu o percentual de 64,93% após a distribuição e postura envio a DAFA segunda se manifestou apurando que até o segundo quadrimestre de 2018 não houve a diminuição do percentual correspondente à despesa com pessoal no intuito de cumprir o estabelecido na legislação se manifestando pela aplicação de multa responsável gestor foi citado mas não apresentou defesa o ministério público de contas se manifestou por seu ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto é o relator excelência nobre conselheira relatora uma palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação excelência uma questão de esclarecimento é o processo 130667 130667 130667 esse mesmo esse é um processo para apurar a responsabilidade do gestor da prefeitura municipal de Assis Brasil pelo aumento da despesa total com pessoal quando esta se encontrava acima do limite máximo permitido na lei de responsabilidade fiscal segundo informações relativas ao segundo quadrimestre de 2018 a análise apurou reiterada a extrapolação da despesa de pessoal que registrou no segundo quadrimestre de 2018 o percentual equivalente a 64,93% da receita corrente líquida e que esse excesso ocorreu durante todo o exercício de 2017 já tinha migrado aqui para o exercício de 2018 no terceiro quadrimestre de 2017 o percentual da despesa total com pessoal representou 71,69% da receita corrente líquida já no primeiro quadrimestre de 2018 69,99% e no segundo quadrimestre 65% da receita corrente líquida verifica-se portanto que a prefeitura municipal de Assis Brasil não obstante tenha reduzido a despesa total com pessoal ao longo dos quadrimestres anteriores não o fez nos prazos e nos percentuais estabelecidos no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal permanecendo em todos os bimestres acima do limite máximo permitido para a espécie ante o exposto com fundamento no artigo 5º inciso 4 parágrafo 2º da lei federal número 10.028 barra 2.000 este ministério público de contas opina pela aplicação e desfavor do gestor da multa prevista no artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei federal 10.028 barra 2.000 sem prejuízo da sua notificação para que promova a imediata redução da despesa total pessoal caso ainda persiste o excesso nos termos da determinação incerta no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal em prazo a ser lhe assinado de tudo dando ciências de tribunal sob pena de responsabilidade este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência relatura para seu voto obrigado senhor presidente o voto é esse pela aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa com fundamento no artigo 5º 4º da lei 10.028 2.000 inciso 2º do artigo 89 da 38 93 no valor de 14.280 reais em virtude da não recondução do percentual da despesa com pessoal previsto no artigo 23º b da lei complementar 101 barra 2.000 considerando o efeito pedagógico os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias havendo descumprimento deverá ser feita sua cobrança pela via judicial notificação do gestor para proceder a correção das irregularidades constatadas no presente feito nos termos da lei complementar 101 barra 2.000 especialmente o artigo 23 de tudo dando ciência a este tribunal envio de cópia do acordo a DAFO para acompanhamento a Câmara Municipal e o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem cabíveis e após a formalidade pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho voto conselheiro Ronaldo Polanco presidente esse é um caso típico do gestor que aumenta realmente a dose né aí eu acredito que vale a multa mas quando ele não é provocador ele reduz mas mas o sistema provoca um aumento pequeno eu não não considero importante da multa mas neste caso ele ele abusou então eu acompanho o entendimento da da conselheira conselheira é na Lu Maria só notificação senhor presidente só notificação desculpa notificação só pela notificação não é pela multa isso conselheira Maria de Jesus acompanha relatores aprovado por maioria nos termos da voto conselheira relatora vencida com a conselheira na Lu Maria passamos ao processo agora 132 112 que tem como relator a sua excelência conselheira na Lu Maria obrigada senhor presidente quero cumprimentar o senhor cumprimentando o senhor quero cumprimentar todos os conselheiros conselheiros e dizer o quanto que é bom ter o doutor João aqui enriquece sempre a sessão do pleno é processo 132 é 112 é uma consulta e atualmente senhor presidente eu tenho feito pressionado muito para que esse trâmite das consultas seja mais ágil mas mesmo assim ainda não está bom esse foi do dia 25 de abril mas ainda está abril a maio junho ainda está não está bom ainda é uma consulta do município de senador Guilmar a consulta formulada pela prefeitura municipal de senador Guilmar sobre obrigatoriedade do reconhecimento do FGTS pelos municípios que instituíram o regime estatutário por lei sem criar regime próprio de previdência o consulente é o senhor Jú Cimar pessoa de Souza foi devidamente instruído pela nossa segunda e o ministério público de contas por meio de seu iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronuncia-se as folhas 23 a 25 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheira relatora com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de consulta acerca da obrigatoriedade ou não do recolhimento de FGTS pelos municípios que eventualmente tenham instituído o regime estatutário criado por lei ou seja o regime próprio de previdência social a consulta foi formulada pelo senhor Jú Cimar pessoa de Souza prefeito senador Guilmar a segunda GCE pronunciou-se as folhas 7 barra 18 e o processo foi encaminhado eletronicamente ao ministério público de contas em 31 de maio de 2019 cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previsto no artigo 142 parágrafo 2 do regimento interno desta corte uma vez que não veio acompanhada do parecer da área técnica ou jurídica da entidade consulente abro um parêntese aqui para enfatizar que a exigência constante do regimento interno e da lei orgânica desta corte é para que a corte não vire órgão de assessoramento jurídico dos juridicionados então esse parecer do órgão de assessoramento jurídico dela seria um requisito para que caso o gestor se satisfaça a consultoria esbarre lá na própria origem muito bem apesar disso o tribunal de contas do estado tem acatado indagações similares como forma de orientar os gestores destacando que a resposta surtirá efeito normativo e não constituirá prejulgamento de tese sob esse aspecto sob essa condição temos as seguidas considerações a fazer a instituição de regimes próprios de previdência social é uma faculdade do município e não obrigação dessa forma os servidores titulados de cargos efetivos doente que não estiverem abrangidos por regime próprio são vinculados obrigatórios do regime geral de previdência social e INSS o FGTS é parte do princípio da continuidade da relação laboral e os servidores acolhidos pelo regime estatutário já não tem garantida a estabilidade do emprego não fazendo jus a proteção que visa compensar a demissão imotivada com o recolhimento do FGTS na hipótese do município não dispor de regime próprio de previdência serão exigidas as contribuições para o regime geral INSS para o regime geral INSS aqui estão subordinados obrigatoriamente todos os servidores efetivos ou não a ele vinculados assim conclui-se que não há previsão constitucional no artigo 39 para o terceiro acerca da aplicabilidade do inciso 3 do artigo 7 aos servidores públicos para os quais a Constituição Federal elencou expressamente as hipóteses em que os direitos fundamentais dos trabalhadores em geral são extensivos aos servidores ocupantes de cargos públicos portanto apenas os trabalhadores com contrato de trabalho regido pela CLT consolidação da lei do trabalho tem direito a FGTS ante o exposto este MPC opina pela resposta à consulta nos termos deste pronunciamento este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça Obrigado procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Sr. Presidente meu voto ele é bastante extenso bastante extenso mesmo e eu vou direto ao voto então conheci a consulta formulada pelo prefeito do município de senador Guilmar Sérgio Cunha Pessoa de Souza pela remessa de resposta à origem nos termos ora pronunciado com a advertência de possuir abstratamente caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese mas não de fato o caso concreto que porventura venha a ser apreciado por este tribunal previsto no artigo 142 parágrafo 3º do regimento interno deste tribunal fazendo acompanhadas as cópias das manifestações técnicas e orientativas pedida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da segunda IGCE e parecer do ministério público de contas aqui devidamente com suas folhas e respondei tese nos seguintes termos servidor público estatutário não faz uso ao depósito do FGTS ainda que o ente não tenha criado o regime próprio de previdência social pois o artigo 39 parágrafo 3º da Constituição Federal não faz menção à aplicação do artigo 7º inciso 3 referente ao FGTS após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente tem votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente aqui é uma solicitação como é só para ver se paga FGTS não vai que cola a resposta está certa mas os municípios aí eles não estão aqui com completos eles aprovaram lá o regime estatutário mas não existe um estudo de viabilidade e eles não estão recolhendo realmente o FGTS e o INSS está todo incompleto eu acho que a gente precisa fazer uma análise mais profunda dessa situação aqui nós podemos estar dando uma garantia não recolha o FGTS claro que não recolhe o estatutário mas eles estão no estatutário incompleto e eu já eu tive situações no caso de senador Guilmar mesmo e fiquei alertando sobre essa situação e tinha falado até com na época era semílhame sobre essa situação desses municípios que não é só senador Guilmar tem municípios do Juruá que estão na mesma situação não tem recolhimento do FGTS e não estão completos na transição para o regime estatutário é muito perigoso é interessante depois ver uma análise mais detalhada sobre essa situação eu acompanho conselheira do Sinai conselheira Maria de Jesus com relatora aprovado por unanimidade dos termos de voto conselheira relatora só cumprimentando aqui a nova conselheira relatora que esse processo que a vossa excelência falou ainda bem que ele está dentro dos três meses previsto eu acho que esse que é o primeiro que é muito né são três meses foi em abril e esse eu fiquei criclinando todo mundo é ainda bem que esse caiu dentro ainda da nossa regra de três meses passamos ao processo agora é 131 mil e 29 que continua como relatora sua excelência conselheira na lua Maria senhor presidente muito obrigado trata os autos de representação denúncia formulada pela clínica do RINZAC limitada sob possíveis irregularidades cometida pelo gestor da fundação hospital estadual do ACFUNDAC em decorrência da execução do contrato administrativo número 81 2017 protocolado nessa corte conta no dia 14 de 11 de 2018 os autos foram distribuídos essa relatoria no dia 7 de dezembro de 2018 o ministério público de conta se manifestou por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente obrigado dada conselheira com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de denúncia ofertada pela empresa clínica do RIN do Acre limitada em desfavor da fundação hospital estadual do Acre noticiando situação de inadimplência e realização de despesas sem prévio empenho a instrução apurou que os empenhos e a liquidação das despesas estão sendo realizados posteriormente a prestação dos serviços os defendentes alegam em síntese que o contrato não sofreu descontinuidade que as despesas foram processadas regularmente e que os empenhos foram contingenciados pelos decretos estaduais números 8.276 e 8.802 todos de 2018 com vistas a reequilíbrio entre receitas e despesas o relatório conclusivo da área técnica elaborada após o contraditório apesar das alegações de que as despesas foram processadas regularmente com empenho liquidação e pagamento tendo em vista que ficou constatado que os empenhos foram realizados após a realização dos serviços e que os pagamentos foram efetuados em prazo superior a 60 dias que era a tolerância prevista em cláusula contratual manteve a propositura de aplicação de multa aos senhores Elias Mansur Macedo e Sandy Barbosa Lopes conclusos os autos à relatoria foi anexada a defesa da senhora Juliana Quinteiro que foi encaminhada para análise o relatório complementar de análise técnica tendo em vista as alegações da defesa da responsável de que os atrasos dos pagamentos decorreram de fatores alheios à sua vontade e sim de atrasos nos repasses efetuados pela Secretaria de Estado de Saúde bem como revendo os argumentos já oferecidos para a falta de empenho global das despesas opina pela procedência da denúncia mas sugere apenas recomendação origem para que observe o adimplimento e a legislação pertinente nos contratos sobretudo os que não possam sofrer interrupção pois envolvem vidas sem aplicação de multa aos responsáveis o processo foi encaminhado a este órgão ministerial em 21 de maio de 2019 analisando as peças constantes do feito verifica-se que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade eis que foi redigida em linguagem clara e objetiva contém o nome da denunciante sua qualificação e endereço bem como se observa que a matéria é de competência deste tribunal de contas e os responsáveis estão sujeitos a sua jurisdição devendo ser conhecida o pedido de eliminar não foi acatado pela relatoria tendo o processo seguido o rito regular no mérito foi verificado que a denúncia é procedente com atraso nos pagamentos efetuados no âmbito do contrato a que se refere bem como com a realização de despesas sem prévio empenho justificadas pela falta de repasse financeiro e contingenciamento do orçamento trata-se de falta grave que compromete o conhecimento da realidade orçamentária e financeira da entidade e fere disposição legal artigo 60 da lei 4.320 barra 64 portanto passível de aplicação de multa a todos os responsáveis nos termos do inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal que deve ser dosada pelo plenário levando em conta o caso concreto antes exposto este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pelo conhecimento da denúncia e no mérito pela sua procedência para aplicar multa aos responsáveis nos termos do assento regimental número 1 barra 2000 e para recomendar a fundac que observe a lei 4.320 barra 64 no tocante a realização das despesas sob pena de responsabilidade em caso de reincidência este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo do livro uma palavra sua excelência relatura para o seu voto do mesmo a forma senhor presidente vou direto ao voto conhecer a presente denúncia por ter sido preenchido os requisitos do artigo 143 do regimento interno TCA Acre no mérito pela procedência da denúncia sem aplicação da multa a senhora Juliana Quinteiro superintendente da fundação hospitalar do estado do Acre o senhor Elias Mansur gerente patrimônio financeiro e senhora Sandy Barbosa Lopes responsável contábil prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 por essa cor de contas já ter caracterizado uma falha de natureza formal a realização de despesas sem prévio de acordo com o TO do acordo TCE nº 11.244 2019 notificar a representante legal da empresa clínica do RIS limitada a senhora Juliana Quinteiro senhor Elias Mansur e senhora Sandy Barbosa Lopes acerca do TO dessa decisão recomendar o atual superintendente da fundação hospitalar do Acre Fundar que atende para a importância do adplento junto às empresas prestadoras de serviço à entidade em especial aquelas cuja interrupção do serviço possa resultar consequência grave aos usuários e encaminhar a cópia dos presentes a Fundar que a Secretaria de Planejamento e Gestão se plaga e se faz para a correção dos procedimentos relacionados à execução orçamentária financeira das despesas e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu acompanho a relator conselheiro Valmir Ribeiro eu acompanho a votação conselheiro Ronaldo Polanco eu acompanho a votação conselheira do Sinéia conselheira Maria de Jesus eu acompanho a relator aprovado por unanimidade nos termos da voto conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 131-741 obrigada senhor presidente tratos alto de representação denúncia com o pedido de eliminar formulada pela empresa SL Plartic Indústria de Comércio EIRL EPP protocolada nessa corte conta no dia 21 do 2 de 2019 por meio de seu representante legal em face do departamento de saúde do trânsito DETRAN e a Secretaria de Estado de Administração SGA na qual aponta possível irregularidade no pregão número 187-2018 responsabilidade do diretor-geral senhor Luiz Fernando Duarte Maia cujo objeto é a aquisição de lacres para veículos automotores para atender o setor de vistoria do DETRAN Acre o argumento de que a empresa Milton César Fernandes vencedora do Sertame apresentou atestado de capacidade técnica incompatível com o objeto da licitação bem assim não ostenta registro e homologação no departamento nacional de trânsito DETRAN tal como exige a portaria 272-2017 eu referi do órgão cujo valor do contrato é de 20 mil reais devidamente instruído o Ministério Público de Contas se manifesta por meio de sã e luz procurador doutor Sérgio Punha Mendonça é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu data de representação firmada por empresa que participou de procedimento licitatório e não se sagrou vencedora e representa contra o DETRAN o objeto da licitação era aquisição de lacre para veículos automotores e o fundamento é que a empresa vencedora Milton César Fernandes M.E. apresentou atestado de capacidade técnica incompatível com o objeto da licitação e sem firma reconhecida bem analisado pela área técnica deste tribunal e seguindo a jurisprudência do TCU verificou-se que o que precisava ser provado estava na cestidão e o demais era excesso de formalismo conforme essa jurisprudência antes posto este Ministério Público de Contas propõe o conhecimento da representação e no mérito a sua improcedência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a prova sua excelência relatora para o seu voto e o voto vai nesse mesmo sentido senhor presidente conhecer a denúncia por ter sido preenchida o requisito do artigo 143 do regime interno do TCE Acre no mérito pela improcedência e arquivamento da denúncia por ausência de prova indício concernente ao fato denunciado a existência de ilegalidade ou irregularidade de acordo com o artigo 85 da lei complementar 3893 notificar todos os senhores aqui colocados e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanhe o voto conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro da Prefeitura Municipal de Tarauacá 22528 obrigada senhor presidente esse processo é um processo que eu conheço há algum tempo os autos do processo foi aberto com a finalidade de atender o item 5 do acordo 8720 de 2014 onde foi determinada a instauração e tomada de conta para verificação dos pagamentos realizados no valor de 9.896.578 no decorrer do exercício 2009 onde consta nos empenhos o CNPJ da Prefeitura de Tarauacá e por esse motivo cabe esclarecimento acerca da legalidade desses pagamentos como eu disse nossa segunda conhece bastante esse processo e o Ministério Público de Conta por meio do senhor Luiz Procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia as folhas 138-139 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu esse processo teve origem no julgamento da tomada de contas especial da Prefeitura de Tarauacá desde 2009 e lá foi observado que existia empenho em nome da própria Prefeitura no valor de 9.896.571 reais e 27 centavos que requeriu esclarecimentos aberto esse processo citado responsável ele apresentou defesa subscrita por advogado que não foi acolhida pela instrução porque não provou que os recursos tiveram destinação pública nessas condições e sob a perspectiva da imprescindibilidade das ações de ressarcimento do julgamento do horário sugerimos o seu julgamento como irregular a teor das alíneas A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 mediante a imposição ao responsável da devolução do aludido valor acrescido de correção monetária juros de moro e multas com base no capítulo do artigo 54 do mesmo diploma legal este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira Obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para seu voto Como eu disse no início senhor presidente esse é um processo que eu tenho já atuado há algum tempo e em face dos dados apresentados nos autos verifica-se que a defesa não apresentou as informações que comprovam a legalidade dos gastos e é sempre bom olhar bem esses processos porque nós estamos falando de uma quantia muito grande de município contudo a segunda IGCE excluiu da devolução 752.093.62 em vista do princípio indúbio pro réu com a finalidade de afastar a possibilidade dupla da devolução tendo em vista que o gestor já havia sido condenado a devolver 2.264.565.59 por meio da decisão contida no acordo do TCE 7.686.2012 após a exclusão restou o valor a ser devolvido de 9.144.477.65 nesse sentido voto retificar o valor a ser verificado por meio de tomada de conta especial no item 5 do acordo 8.720 de 2014 plenário corrigindo o valor para 9.144.477.65 determinada devolução aos cofres do tesouro municipal de 9.144.477.65 atualizado caso júri com a resta humanitária acrescido de multa acessória de 10% ao senhor Erisvan Torquato do nascimento prefeito à época nos termos do artigo 54 capto da lei complementar 3893 em razão da realização de despesa por meio de empenhos que apresentava o CNPJ da prefeitura municipal de Tarauacá encaminhar a cópia dessa decisão ao senhor Erisvan Torquato de nascimento prefeito à época que é o presidente da câmara municipal de Tarauacá para conhecimento e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto relator Valmir Ribeiro acompanho o voto Ronaldo Polanco conselheira Dulce conselheira Maria de Jesus acompanho a relator aprovado por unanimidade eu tenho de voto conselheira relatora que passa o processo 22.07 continua com Nalu Maria muito obrigada senhor presidente esse é o processo da secretaria de estado de planejamento CEPLAN a prestação de contas anuals esse 2015 o responsável é o senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas secretário ela foi instruída muito bem instruída pela nossa primeira IGCE com o parecer do ministério público de conta esse tribunal que manifesta em pronunciamento da lavra da indústria procuradora a senhora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência é o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da CEPLAN 16 2015 de responsabilidade de Márcio Veríssimo Carvalho Dantas secretário à época encaminhada tempestivamente a essa curso de contas a análise técnica apurou inicialmente as seguintes irregularidades não recolhimento de encargos sociais relativos ao período de setembro de 2014 a maio de 2015 especificamente com relação ao convênio 1 de 2014 firmado entre a CEPLAN e a rede acriana de mulheres e homens ausência de comprovação do tempo mínimo de exercício dessa entidade para poder firmar o convênio com a CEPLAN ausência de condições técnicas dessa entidade para poder receber esse recurso ausência de capacidade técnica dessa entidade que não foi provada nos autos ausência de comprovação do interesse recíproco para que fosse feita essa transferência de recurso qual era a finalidade pública desse gasto contabilização de despesas administrativas em percentuais superiores a 15% que é o limite máximo que o convênio permitia não rateamento das despesas administrativas entre conveniente e conveniado conforme estabelecia a cláusula do convênio ausência de justificativa para o aumento considerável no salário da coordenadora da conveniada pagamento de diárias em contrariedade ao decreto estadual 6854 de 2002 ausência de autorização de acesso à movimentação bancária pela CEPLAN para que o tribunal pudesse acompanhar a movimentação desses recursos por ocasião do contraditório foi apresentado defesa pelos responsáveis e a defesa do diretor executivo o senhor Casnais Souza de Lima justificou o interesse público recíproco entre as atividades da CEPLAN e da entidade a não aplicabilidade do decreto federal 6.170 barra 2017 da portaria interministerial 511 de 2011 vejo que o estado do Acre tem norma específica sobre a matéria também também ficou apurado a aplicação supletiva e subsidiária das normas relativas que a aplicação subsidiária das normas relativas a empréstimos não afasta a licitação nem o princípio do julgamento objetivo existente na lei 8.666 barra 93 com relação aos encargos sociais a nova análise com base nos novos documentos evidenciou um débito desta feita da ordem de 23.457 reais e 63 centavos quantas irregularidades evidenciadas nos itens 2.5 2.6 2.7 2.13 e 2.14 do relatório técnico verifica também que as alegações da defesa e a documentação não apresentam elementos suficientes que possam atestar a conformidade das irregularidades anteriormente catalogadas constata-se ainda após apurado por esta curso de contas que o interessado notificou a rede acriana de mulheres e homens informando-lhe que a prestação de contas respectivas relativa ao convênio PDSA 2 não foi aprovada e informa este tribunal que abriu tomada de contas especial para apurar as responsabilidades diante do não recolhimento dos encargos sociais conforme constava do plano de trabalho porém não se tem notícia da finalização deste processo ante o exposto e considerando que a origem já instaurou a tomada de contas especial nos termos do artigo 44 da lei orgânica deste tribunal este ministério público de contas acompanha a instrução e opina um pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da secretaria de estado de planejamento referente ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas secretário da época especialmente pela falta de acompanhamento do termo celebrado com a entidade supramencionada que é uma exigência do artigo 67 combinado com o 116 da lei das licitações dois pela aplicação de multa ao gestor inclusive ao presidente e ao diretor executivo responsáveis pela unidade em razão das infringências às normas legais verificadas fixadas a critério do plenário finalmente pela determinação ao gestor atual gestor da pasta para que em prazo a ser assinado encaminhe a esta corte de contas o resultado da tomada de contas especial noticiada no feito para que esta corte possa efetuar o seu julgamento nos termos do artigo segundo do artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 este é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência relatora para seu voto senhor presidente esse é um é um processo que nós aqui já temos bastante experiência nele e com relação a essa questão de fazer deliberar por dar dinheiro a certas entidades não governamentais a gente já tem aqui um posicionamento de que elas tem que prestar conta e no caso dessa situação o gestor ele foi zeloso se ele foi tão zeloso que ele abriu um procedimento de tomada de conta e principalmente ele notificou a a rede no caso essa entidade de que a prestação de conta não tinha sido aprovada então diante disso voto vou direto ao voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando regular com ressalva a prestação de conta da secretaria de estado de planejamento do estado do Acre CEPLAN exercício 2015 tendo como principal responsável o senhor Márcio Veríssimo Carvalho dante secretária época pela notificação do atual secretário da CEPLAN para tomar ciência dessa decisão e que observe a legislação pertinente para adotar as devidas com relações acima elencadas para as próximas edições da matéria e de tudo dando ciência essa cor de conta sobre pena de responsabilidade legal determinar para que o atual gestor da CEPLAN no prazo de 60 dias a partir da data de recebimento da notificação encaminha essa cor de conta o resultado da tomada de conta especial noticiada no feito para julgamento nos termos do parágrafo segundo do artigo 44 da lei complementar 3893 da ciência ao governador do estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa cor de conta da ciência aos senhores Márcio Veríssimo Carvalho Danta e Sousa de Lima do teor dessa decisão e após as formalidades de tiro pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto o relator da íntegra da excelência o conselheiro Valmir Ribeiro o conselheiro Ronaldo Polanco o relator o conselheiro do Cineia o conselheiro Maria de Jesus o relator aprovado por unanimidade tendo o voto o conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 124-296 por último senhor presidente dos meus processos continuar a pauta com a conselheira Maria de Jesus trato os autos da prestação de conta do Instituto de Terra do Acre Terac referentes 2016 e responsabilidade da senhora Janaína Guedes Bizerra Dourado diretora presidente de janeiro a maio de 2016 e do senhor Glennilson Araújo Figueiredo diretor presidente de 30 de maio a dezembro de 2016 devidamente instruída e o Ministério Público de Contas por meio de senhor ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira pronuncia a folha 601 é o relatório senhor presidente obrigado do conselheiro a relator com a palavra o nobre procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas do Iterac exercício de 2016 e responsabilidade da senhora Janaína Guedes Bezerra Dourado e do senhor Glennil do Araújo de Figueiredo a primeira até 30 de maio de 2016 e o segundo a partir dessa data até o final do exercício a análise técnica inicial detectou diversas irregularidades mas após a fase do contraditório restaram restou de pendência apenas a ausência de comprovação da incorporação nos registros contábeis da entidade de bem imóvel no valor de 440.605 reais nessas condições concordamos com o seu julgamento como irregular até ou das letras B e D do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 mediante a imposição ao último gestor que é o senhor Glennil de devolução do aludido valor acrescido de correção monetária juros de moro e multas acessórias além de multa sanção com base no artigo 89 incisos 2 e 3 da mesma lei neste caso extensiva a contadora da entidade este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada obrigada senhor presidente vou direto ao voto julgar a prestação de conta do instituto de terra do Acre terá como regular com ressalva com o futuro no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 3893 de responsabilidade do senhor Glennil Saraúd Figueiredo diretor-presidente à época valendo como ressalva a não apresentação de avaliação monetária dos seringais extremos São Sebastião recomendar atual diretor presidente Terac que desvincule ao sistema CIGEP imóveis que não pertencem ao patrimônio do Terac e faça a avaliação dos seringais extrema e São Sebastião após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto a sua senhora do Polanco Lucinéia Benício qual é a relator excelência Maria de Jesus acompanhe a relator aprovado por unanimidade no seu voto conselheiro relator passamos o processo agora 130.672 que tem como relator a sua excelência conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhoras conselheiros novo procurador senhora secretária trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 639 2018 oriunda da diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO que tem por objetivo a apuração de responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul pelo excesso do limite máximo de gastos com pessoal no segundo quadrimestre de 2018 em desobediência ao que preceitua o artigo 20 inciso 3 alínea B da lei complementar número 101 de 2000 registrado e autuado o processo foi distribuído a DAFO para análise e emissão de relatório a área técnica efetua análise preliminar e conclusiva produzindo os relatórios de folhas 7 a 9 e 22 a 25 onde foi apontado com base nas emessas de dados enviados ao sistema de prestação de contas e PAC que a despesa com pessoal no segundo quadrimestre de 2018 encontrava-se no percentual de 61,15% da receita corrente líquida do município o gestor foi devidamente citado e como se observa pelos documentos de folhas 15 e 18 emitidos pela Secretaria das Sessões contudo não apresentou nenhum esclarecimento ou comprovação de conformidade desses gastos ao limite legal estabelecido o Ministério Público de Contas manifestou-se em pronunciamento da lavra da senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 30 e 31 dos autos é o relatório senhor presidente com a palavra a sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente fazendo referência aos fatos noticiados no relatório que acaba de ser lido verifica-se que o município estava com despesa acima do limite máximo permitido para as despesas de pessoal não promoveu a redução nos termos e nos prazos previstos em lei e a instrução também noticia que o excesso remanescente do exercício de 2016 encerrou com despesa no patamar de 58,56% ante exposto este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pela aplicação de multa dosada a critério do plenário na forma prevista no inciso 4 do artigo 5 da lei 10.028 barra 2000 e pela notificação da origem para que reduza a despesa de pessoal caso ainda persista o excesso nos termos da disposição incerta no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal sob pena de responsabilização em caso de reincidência este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada senhor presidente é importante destacar que pelas anadas quadrimestrais efetuadas com base nas informações enviadas ao SIPAC a despesa total com o pessoal daquele poder vem evidenciando desde o exercício de 2017 percentuais acima do limite legal permitido pela supramencionada norma destaca-se também que em diversos julgados acordos número 1.275 da primeira câmara 1.554 também da primeira câmara 11.190 deste plenário e 11.189 também deste plenário o tribunal de contas determinou ao prefeito que promovesse a redução dessa despesa assim considerando que mesmo com as determinações deste tribunal o gestor municipal ainda não demonstrou medidas de adequação da mencionada a despesa ao limite previsto ao artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar número 101 voto primeiro pela aplicação de multa ao senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal de Cruzeiro do Sul no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual número 38 combinado com artigo 5 inciso 4 parágrafo 1 da lei federal número 10.028 pela falta de adoção de medidas que possam efetivamente promover a redução da despesa total com pessoal na forma e nos prazos previstos em lei para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste segundo pela determinação ao gestor da recondução dos valores da despesa com pessoal ao limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal caso persista a situação apontada 3 pela determinação a DAF para o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com pessoal ao poder executivo 4 pelo encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da câmara municipal de cruzeiro do sul a procuradora chefe do ministério público estadual e ao presidente do tribunal de justiça estadual e por fim após a sua armadade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmei põe voto conselheiro Ronaldo Polanco sempre que ele aumenta a despesa não faz as medidas não se mantém como prefeito de Mâncio Lima sem faz para baixar o que provoca o aumento dele são fatores externos às decisões dele conselheira Dulcinea com a relatoria conselheira na Luma pela notificação senhor do 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 por maioria nos termos da voto da conselheira relatora vencida conselheira na Luma Maria encerrada a pauta passamos as temos aqui expediente dois expedientes um aqui da secretaria de estado de planejamento de gestão CEPLAC vou pedir aqui para a nova secretária das sessões fazer a lida aqui rapidamente consulta a consulta ela foi enviada através do ofício 61 barra 2019 senhor presidente reporto minha reunião ocorrida na sede do banco interamericano de desenvolvimento BID em Brasília em 25 de setembro de 2017 na oportunidade foi abordado o tema relacionado a possibilidade de aplicação da modalidade de licitação comparação de preços no âmbito do programa de desenvolvimento sustentável do estado do Acre PDSA fase 2 por força do contrato de empréstimo número 29 28 firmado pelo estado do Acre e o banco interamericano após a reunião a PGE e a Controladoria Geral do Estado emitiram pareceres favoráveis à utilização dessa modalidade como se observa nos documentos em anexo assim em consonância com as novas políticas da atual gestão solicitamos deste do tribunal manifestação acerca da continuidade do uso deste método de licitação que tem como limite o valor de 5 milhões de dólares americanos para bens e obras civis como disposto nas políticas para aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento É isso Ouça o Ministério Público Senhor presidente o expediente noticia que essa modalidade seria utilizada no Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre PDSA é a fase 2 por força do contrato de empréstimo número 29 barra 28 então nós estamos diante de um caso concreto no entanto como ocorreu hoje se essa corte entender relevante a matéria pode receber a consulta e respondê-la sem prejulgamento de tese de forma abstrata como como tese não caso concreto em tese ouça o conselheiro José Augusto é sempre assim a excelência também no sentido conselheiro Valmir Ribeiro é presente que fato que dê a resposta realmente conselheiro Armando Polanco da mesma forma docinéia Nalu Maria Maria de Jesus da mesma forma será encaminhado e registrado como consulta resposta em tese tem uma nova consulta aqui também agora da Câmara Municipal de Acrelândia solicita as informações sobre adiantamento de 13º salários a vereadores cumprimentendo cordialmente vimos pelo presidente solicitar gentilmente vossa excelência informação legal da legalidade do poder legislativo municipal conceder adiantamento de 13º para vereadores para um ou ambos assim esse valor pode ser fracionado vale informar que o adiantamento será descontado em folha de pagamento da última parcela de 10º do mês de dezembro ouça o ministério público da mesma forma que o assunto anterior é assessoria jurídica do tribunal não vem acompanhado de parecida assessoria jurídica da entidade consulente mas esse tribunal se considerar relevante a matéria poderá responder em tese ouça o novo conselheiro José Augusto eu como vereador e depois como deputado com o novo conselheiro jovem não estava no meu repertório esse 13º mas agora eu sei que o Supremo já conseguiu novo eu vejo que a falta total de assessoria na Câmara Municipal para isso então que se receba nesse aspecto sabe aquele que agora é educativo enfim de acordo para receber como em tese eu ouço os alguns respondeiros o Polanco Dulce Benício Nalu Maria Maria de Jesus mesmo entendimento receber e responder a nobre consulta em tese encerrada a pauta as comunicações da sua excelência nobre procurador João Isidro de Melneto Obrigado senhor presidente mais uma vez para louvar a iniciativa dessa Corte de Contas e do Agrade Tribunal de Justiça do Estado do Acre na formalização de termos de cooperação que ocorreu hoje na presidência da Corte interagindo a troca de informações de conhecimentos cursos e demais providências em segundo lugar fazer referência ao processo de consulta formalizado pela Prefeitura Municipal de Senador Guilmar hoje a respeito do recolhimento do FGTS ou não para os municípios que instituíram o regime estatutário especialmente para concordar e trazer esclarecimentos adicionais com os comentários feitos pelo conselheiro Ronald Polanco por ocasião do julgamento na verdade eu creio que estamos diante de mais um fato que requer atenção e talvez que entidades estejam sendo utilizadas pelos gestores ou induzidas pelos gestores para descumprir normas o município institui não estou dizendo que é esse caso mas eu recebi essa semana a visita de uma prefeita municipal que era o caso que eu vou mencionar aqui agora foi instituído o regime jurídico o regime próprio de previdência mas sem cálculo atuarial sem capitalização sem contribuição apenas do ponto de vista pró-forma e com isso não se recolhe a FGTS então se frustra também o regime geral é esse o meu objetivo aqui que essa corte vendo que não é só o município que adotou dessa providência tome a iniciativa de averiguar essas situações no âmbito do direcionado satisfeito obrigado nobre procurador eu acho que isso está nos termos da nobre consulta da resposta da nobre consulta relatora conselheiro José Augusto nosso decano desta corte por favor as suas considerações no dia de hoje gostei muito da lembrança do nobre procurador gostei muito e o dia eu achei que hoje foi extremamente profícuo em relação ao nosso encontro de fato e o assunto trazido agora em pauta porque se a gente analisar que o regime próprio de previdência dos municípios não vai dar certo para resolver essa situação que é a preocupação do Ronaldo Paulo não só dele mas nossa como cobrança de previdência atrasada o cidadão vai fazer como o Estado está fazendo pede a compensação zero mas vai ficar aqui dentro já criando um problema para a reforma da previdência que está aí do lado aí aí se junta mais ao déficit das finanças públicas e vai dar o que tudo exatamente excelência quer dizer a sua visão nesse aspecto com essa reforma que está sendo recém aprovada vai ser outra bola de neve procedente eu acho interessante então eu acho que o dia hoje foi fantástico eu quero agradecer e ter dito a felicidade de participar dessa sessão e desejar a todos um bom fim de semana Conselheiro Valmir Beiro Sr. Presidente só para agradecer a presença de todos desejar aos nobres conselheiros e conselheiras Ministério Público todos os nossos funcionários dos familiares no final de semana muito obrigado Conselheiro Ronaldo Polanco Sr. Presidente já foi interessante o procurador ressaltou isso se pudesse abrir talvez um processo aí de de auditoria dessas situações porque lá na frente haverá problema não tem cálculo atuarial não tem nada e o pessoal deixa de recolher eu acho que isso já é a norma do tribunal se não tiver o cálculo atuarial do tribunal para dar não pode fazer eu acho que está no sentido dessa resposta da nobre conselheira então eu acho que você deveria passar a DAFO para averiguar nesse sentido como é que anda o andamento desses municípios concorda? excelente concorda nesse sentido todo o plano que a DAFO faça uma averiguação quais os municípios que estão nesse andamento aí conselheira Dulce Neto bom dia a todos seu presidente e parabenizá-lo também a conselheira Nalu pela celebração do acordo de parceria com o TJ conselheira Nalu Maria nossa diretora da nossa escola de contas e professora é só também cumprimentar a todos senhor presidente que a gente possa ter um bom final de semana se Deus quiser conselheira Maria de Jesus excelência só cumprimentar a todos e também fazer coro nas palavras que já foram ditas sobre o termo assinatura do termo de cooperação feito hoje na presidência quero parabenizá-lo e também a conselheira Nalu que conduz a nossa escola de conta e esperamos que realmente tenhamos resultados bem positivos nessa parceria nada mais a comunicar obrigado e eu também gostaria só de agradecer a vossas excelências agradecer o nosso decano conselheiro José Augusto nosso conselheiro Valmir Ribeiro nosso conselheiro Polanco nossa conselheira Dulce nossa conselheira Nalu e conselheira Jesus e o nosso procurador João Isidro por atender o meu chamado para hoje estarmos na cabinete da presidência para receber o presidente do TJ junto com o presidente da sua escola judiciária e sim o tribunal de justiça do nosso tribunal de contas agradeço a todos em encerrada a sessão convoco um e hora regimental e convoco uma na sessão na sala da presidente por cinco minutos lá gostaria de ditar o ministério todos nós por cinco minutos tchau